Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Eu sou um político muito bom, mas eu disse que você é sincero, você vai amar o povo, você vai fazer bem, e ele fez muito bem, muito bom, muito bom, muito bom, ele serve o área muito bem, e ele tem muitas amigas de Kuching, ok, eu realmente me sinto feliz que eu tenha se associado com ele, e eu tenho ele como um dos ministros eu antes, eu estou muito feliz, ok? Obrigado. 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 Obrigado.